Salve, salve, massa funkeira! Eu sou o DJ Ruivo GRC e estou aqui pra convidar você que canta um funk, é isso mesmo. Canta um funk, um rap, um trap. Música agora pro verão. Chegou a promoção do DJ Ruivo Terror dos Modinha. Você que tem um funk aí pra gravar, venha gravar com o DJ Ruivo aí. Promoção mês de novembro 2019, hein? Quem gravar duas músicas automaticamente vai ganhar a terceira aí, ó. Promoção pra vocês aí, pra logo explodir no verão, entendeu? Entre em contato somente nesses WhatsApp aqui. É tudo WhatsApp, certo? 13 97 40 40 105 ou 13 98 232 04 80. 13 98 232 04 80 ou 13 97 40 40 105. Entre em contato nesse WhatsApp aí, agende sua produção com o DJ Ruivo, certo? Incluindo divulgação em todas as redes sociais. Muita divulgação aí, já tem webclipe aí pra vocês lançarem na rede. A gente tem uns hits aí do verão, né? Chupa, tan, tan, tan. Pro quinto verão aí do DJ Ruivo com a música Namaciota, quem não conhece. Outras músicas que fizeram sucesso aí. Muitas músicas que eu produzi, da MC Da Leste, Nego Blue, Cauã, Tati Zaki, MC Neguinho do Caxeta, MC Mãozinha. MC Bola, MC Kelvinho. O Kevinho, que cantava com o Novata, dupla, antes começou aqui. Boyd Charme, Rodolfinho. MC Livinho também, produzir música do MC Livinho. Vamos lançar outra música do MC Livinho. MC Long, os modinha, não entendem nada, porque o DJ Ruivo já lançou tanta gente aí. Bagulho é doido. Promoção 2019, mês de novembro, hein? Tamo junto e misturado. DJ Ruivo, terror dos modinha. Beijão pra todo mundo aí, que curte o trabalho do DJ Ruivo. É nóis. Ruivo solta a batida, mas manda pesadão. Pega o entendimento, então pega a visão. Pega o entendimento e absorve a visão.